Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda Em teus braços é meu descanso Em teus braços é meu descanso Em teus braços é meu descanso Em teus braços é o meu descanso